Sim, é muito um privilégio. Bom, a gente não conheceu ainda muita coisa de Barilote, a gente quer agora dar uma voltinha no Circuito Tico, que é uma reserva natural que tem, né, tipo um parque, e a gente vai dar uma voltinha pra ver como é que é e mostrar pra vocês aí no vídeo. Vem com a gente. Bora lá. Vamos lá. Chegamos aqui no estacionamento do Parque Nacional na Rua Uap, é o nome do lago aqui, bem conhecido de Barilote, e é legal que aqui a gente tem nesse estacionamento uma hora e meia gratuita, pra gente poder conhecer o que tem aqui ao redor. Se for conhecer o circuito todo, fazer excursão de barco, talvez, aí tem os valores ali certinho, a gente vai mostrar a tabela pra vocês, mas se não, pra gente que quer, tipo, fotografar só aqui, é gratuito por uma hora e meia. Então dá pra gente fazer um rolezinho. E, bom, a gente vai mostrar pra vocês os detalhes aqui, é bem bonito o lugar, é o lago tão conhecido de Barilote, que é o Nahuel Uap, e tem o hotel aqui, que é um hotel bem conhecido também, bem famoso aí, turisticamente falando, que é o hotel Lau Lau. E é isso, Adam tá ali, já com a câmera. Dá um oi aí, Adam. E vamos lá, a combina ficou aqui. Olha a montanha lá de fundo, Nossa, tá linda essa cena. E apesar de que está bem frio, mas ainda está um dia bem agradável. Agora o sol se sumiu ali nas nuvens. Mas estavam sozinhos bem gostosos, só que hoje está um ventinho, está bem gelado. Mas, tá bom. Não está chovendo, não está nevando, então dá pra desfrutar um pouquinho mais, pra conhecer aqui a natureza de Barilote. Uma coisa, uma curiosidade, eu achei bem interessante, que essa árvore aqui, que eu não lembro o nome, vou colocar o nome dela aqui, sempre que a gente vê ela, é porque vai ter uma represa, um lago, vai ter água. É bem interessante que a gente vai viajando, e que sempre que eu vejo essa árvore aqui, eu penso, ah, deve ter um lago perto, escondido, enfim, às vezes na ruta a gente vê bastante dessas árvores. E é bem bonito, ela tem uma coloração tipo laranjada, assim, algumas são mais avermelhadas, é bem bonito. E aqui está o lado. Friozinho, né, André? Salzinho, engano. E um pouquinho que o sol sai, já dá mais frio, né? Sim. Porém, muito bonito, compensador. Recompensador. A cor da água é simplesmente incrível, né? A água do degelo das montanhas. Infelizmente, né, o celular não mostra toda a grandeza do lugar, mas impressionante. Estando aqui presencialmente, é simplesmente impressionante a vista, né? Aquelas montanhas lá atrás mesmo, né, Gi? Nossa. Olhando daqui, parece que é de mentira, assim. Parece uma montagem de Photoshop, essa é a verdade. Uma pintura atrás daquelas árvores verdes, como essas aqui também, ó. Um pasto verde aqui, né, Gi? Uhum. E aí, atrás, assim, do nada surge paredão de rocha mesmo, assim, com neve. É simplesmente, assim, impressionante. Presencialmente aqui é impressionante. Olha que lindo que tá aqui. E isso que a gente achou interessante, né, Adam? Porque até antes de Esquel, a gente via tudo muito desértico, assim, né? Tudo bem árido, sem muita cor. bonito, né? Mesmo assim. Mas aqui já é uma beleza um pouco mais distinta. É realmente o gris, como eles falam, cinza das rochas, com a vegetação verde. É simplesmente incrível. Nunca fomos pro Canadá e pra Suíça, mas pelo que a gente vê, né, nos filmes e nos documentários, é muito semelhante realmente, né? E, aparentemente, parece... Sim, parece Suíça, parece Canadá. É o que todo mundo compara bastante aqui. É realmente incrível. Aqui eu fui. só compra o ingresso pra excursão de barco. Olha como é grande esse motorhome. Ainda tem... Como que fala? É um extensor que tem, né? Eu tava falando como é grande esse motorhome. Isso. Essa parte aqui que tá marcada, isso aqui se chama slider, ele ainda avança. Quando estaciona, ele avança mais ou menos. Tamanho, né? Meio metro. É muito grande. É um apartamento, na verdade. É um apartamento, com toda certeza. Muito lindo, né? Muito lindo. Bem... Bem gringo, né? Bem americano. Mas é da Argentina. Sim. Porém, vamos voltar pra nossa realidade. Nossa combinha. A nossa forma de pão com rodas. E estamos felizes, não é uma reformação? Estamos felizes. Verdade. A nossa forma de pão com rodas. Que ficou encostada no chão combinado. Olha isso. A gente achou uma trilha aqui. A gente achou uma trilha aqui. O Ada se preparando pra mijar. A gente achou uma trilha aqui pra ir de a pé. Porque... O Ada, eu vou pegar você mijando. É... A gente vai de a pé mesmo, porque pra descer com a Kombi é muito complicado. O Ada mijando atrás do meu vídeo. Eu tenho que virar pra cá, que só eu vou pegar você mijando. Tá apurado. Tá apurado. Enfim, então a gente vai descer por aqui de a pé pra ver qual que é. Porque é muito complicado com a Kombi. A gente tem que pensar tipo três vezes antes de sair com a Kombi pra algum lugar. Ai, saiu numa estradinha aqui. Eu tô com o cãibro... Tô com o cãibro na bunda. É a idade, né? Viajar com pessoas de idade é complicado. Começou a mandar, me deu cãibro na bunda. Nossa, olha que lindo, Gi. Eu acho que dá pra descer lá embaixo. Nossa, olha a cor dessa água. Eu fico impressionado com a cor da água. O vídeo não vai mostrar, né? Mas olha... Olha que incrível. Deixa eu vir na beiradinha aqui. com segurança. Olha isso. Rapaz do céu. Olha aquelas casas na beira do lago. Deixa eu tentar dar um zoom. Meu, que coisa mais linda. Ela faz banheiro porque tem um monte de papel higiênico. Também se apurar igual eu tava pra mijar nessas alturas pra fazer o 02. Até voltar e ir no banheiro público. Já se cagou todo, Gi. Gente, olha a transparência dessa água. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Não. É simplesmente impressionante a transparência dessa água. Olha aquelas casas. Rapaz do céu. Imagina você com uma cabana, uma casa assim de frente pra esse lago e de frente pro lago ainda essas montanhas. Olha a aventureira ali louca pra cair, ó. Onde que a arteira subiu ali, ó. Falei pra ela tomar cuidado pra não escorregar e não cair. Está ali a arteirinha, véi. Quero ver descer sem cair agora. Agora a minha está reclamando que tava com câmera, né? Quer ver? Na bunda. Quero ver. Quero ver alguém cair e eu tenho que entrar nessa água gelada pra salvar. Se alguém sem cair você vai ter que me pagar uma empada. Uma empada ou uma empanada? Uma empanada. Até agora ela tava reclamando que tava com um cãibro. E daí foi se aventurar a subir ali, ó. Calma. Bom tipo. Dale. Ah, aventureira. Ganhei uma empanada. Bora então a subir? Bora. Em busca da tua empanada, então? Então vai. A gente subiu aqui no hotel só que por isso que no Google a gente só consegue ver foto dele de cima porque a visão assim linda dele mesmo de toda a estrutura é vir todo alto, né? De drone. De drone, né? O hotel tá colocado na parte mais alta aqui do circuito de cura então se nada é mais alto. Não tem como a gente ver de cima pra baixo a não ser de drone. Então aqui a gente não conseguiu nenhum ângulo legal assim pra filmar. Mas enfim é bonito mesmo assim. eu tava com medo deixar a combina naquela beirada porque é bem numa curva aqui então eu preferi estacionar aqui embaixo não sei se é permitido ou não, né? Mas deixamos. Parece que tem umas marcas. a gente achou um cajado aqui e bora e eu tô com um pãozão aqui então bora lá ao encontro de ponte romana ou ponte romana olha que lindo inicio da trilha então não sei se é Se inscreva no canal. E uma parte a gente não conseguiu fazer porque tinham árvores caídas bloqueando o caminho e olha realmente, vou tentar colocar na 1. Muitas, muitas árvores caídas bloqueando o caminho. Aqui parece que quebrou. O galho caiu e são árvores extremamente gigantes e altas. A gente fez essa então da Ponte Romana que dá 5 minutos, é muito perto. Pena que também tinha uma árvore caída e não dava um ângulo muito legal ali para filmar. E a outra parte que é 30 minutos, o pessoal que estava vindo falou que não dá para fazer hoje porque está alagado. E também tinha uma baita de uma árvore que caiu. Uma baita de uma árvore. Uma baita. É isso aí. Bora então. Olha que incrível aqui. A gente consegue chegar com o carro bem pertinho da beira do lago. Olha que cenário incrível. E aí, Gi? Bonito? Impressionante. Olha que legal. Ali é a pontinha de Esquimilha. Olha a vista dessas montanhas. De filme, de filme. Olha essas lá atrás. A gente já tenta dar um... Que incrível. A gente já tenta dar um... E aí, Gi? E aí, Gi? Legenda Adriana Zanotto